Fala galera, hoje continuando aqui o Evil West e galera, seguinte, a diferença entre esse vídeo e o primeiro é que no primeiro vídeo eu joguei no PC, mas aqui nesse segundo vídeo eu vou jogar no Playstation 5 o que aconteceu é que minha Key do PC ela expirou e a Flying Hog me mandou aqui uma do Playstation 5 a Flying Hog é o estúdio que fez o jogo, quero agradecer eles demais por isso e... então eu não vou jogar mais o jogo no PC, vou jogar aqui no PS5, então o que eu fiz? eu vim até a fase número 5 que a gente tá agora, eu acho que dá pra ver aqui a gente jogou essas fases no primeiro vídeo, então aqui estamos na passagem do diabo e vamos lá eu rejoguei tudo porque não tinha como transferir o save do PC pro Play 5, eu tive que jogar tudo de novo mas não foi tão ruim assim porque eu não tinha jogado tanto assim, então eu simplesmente joguei e assim, o que eu percebi aqui, a maior diferença no Play 5 é o controle porque o gatilho do Play 5, o R2, ele tem aquele negócio adaptativo lá, que deixa o R2 mais travadão então já deu pra perceber um pouquinho a mudança no controle graficamente, eu acho que no PC tava um pouquinho melhor, mas tá bom no Play 5, tá ótimo porque no PC também eu posso forçar um pouco né, posso botar nos gráficos que o Play 5 não tem opção né aqui, aqui só tem duas opções no Play 5 você pode pôr modo acho que dá aqui pode pôr o modo desempenho, ó, modo de exibição desempenho ou coisa, eu também coloquei as legendas no maior que eu posso e vamos continuar então, é isso, basicamente é isso gente então temos que redefinir as melhorias das experiências, a gente pode remover se a gente quiser ah, ah, então aqui eu posso, ó, então acho que ele me devolveu todo o dinheiro, ok eu acho que eu também não tenho aquelas roupas especiais que eu tinha no PC, tá? as douradas, então eu vou ficar com a vermelha mesmo é que, nesse personagem aqui você tem algumas roupas que você pode, é, conseguir então, aqui eu não sei mano, ah, acho que eu vou pegar esse aqui do, não me perturbe acho que faltando uma bala é da hora mas agora o problema é que aqui o resto eu não vou ter dinheiro pra comprar aí as perícias também acho que eu trocou, né? é, vamos pegar o soco sísmico e... pancadaria explosiva aí aqui tem Ícaro é, pior que eu não sei se eu tá roubando astros é, porque eu só tenho duas perícias, tá? vamos falar com os otários vamos falar com os otários então, de novo alguém pode me dizer como o que isso aconteceu? as serviços de segurança foram retornados para proteger nosso valorável e como o que foi isso eu? foi o meu pai e foi o agente Gravenor e o agente Gravenor que salvou a sua vida, senhor por todo o que o bom que vai fazer uma vez que eu sei que a capital sua defesa principal contra todas as monstas acabou de ser nós vamos cuidar de ser o que? esse lugar é um maldito no lugar e não seja malvado do nosso maldito secretário CalicoCell tem o maior sobreviver no Instituto e o seu melhor engenheiro é a sua única chance de virar isso então eu esperto a report sobre esses maldito de as maldito e quem é eu 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 entao eu 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 tomar essa personagem de Felicity quando encontramos ela. Você quer dizer, se encontramos ela? Nós não temos ideia de onde mesmo olharmos. Não necessariamente. Para o norte, há um canhão envolvendo o caminho principal. E os locais inimagináveis chamam isso o Passa do Devil. E os relatos mencionam os espécies possivelmente não conhecidas vampiricas. E nós nos chamamos de entendimento, mas agora, nós enviamos nosso expertos de sanguíneos para investigar. Eu espero que, por expert, você seja um agente de campo e não outro arquivo. Scott Blum, co-arrote o Instituto Sangrasuj-Bestrinho. Nós precisamos de soldados, não de pencille-pushers. Eu não posso correr por lá procurar um peito, esperando que, talvez, ele possa trazer algo à mesa. Quando ele foi o último reporte? Cinco dias atrás. Eu espero que ele esteja perdido em pesquisa. É, a vida dele não é muito fácil não, só tem troxas. Então, eu acho que aquele lugar que a gente estava antes vai servir como base. Porque muitas pessoas vêm de base. Vamos, então... Acabar com as coisas para cá. Caiu! Eu sempre tenho alguns quadradinhos, quadradinhos, bauzinhos. Eu tenho dólares para fazer uma melhoria. Que melhoria que eu posso fazer com os dólares? Acho que eu posso fazer essa aqui. Posso fazer essa aqui, bala reserva. Acerte o ponto-frog para recuperar uma bala. Essa é legal. Eu tenho que lembrar também os ataques. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, deve ter saído o primeiro vídeo já. Correr para gravar o resto. Ah, meu Deus. É que esse jogo, gente, realmente eu demorei para pegar ele. Ele teve todo mundo na minha aqui e tudo. Acabei. Mas deve ter saído certo. Mas, assim, eu gravei bem... Bem correndo mesmo. Ótimo. Está sem bateria, bauzinhos. Sempre acaba a bateria do controle na hora que a gente... Menos esperamos. Mas é só plugar o carro. Modimos aqui. Molhando as cuecas. Pela primeira vez. Não é aqui? Não é aqui. O jogo não tem muita indicação para onde você tem que ir. Só tem aquelas indicações que ficam brilhando. Estou falando que não tem indicações. Tem poucas indicações. É isso que estou falando. Não tem um mapa. Tem mapa. Não, não tem mapa. Opa, o que nós temos aqui? Um bestiário desse traxo que a gente está procurando. Eu adoraria descobrir para onde eu tenho que ir, mas eu sou muito burro para isso. Ah, aqui. Sempre tem uma... Uma pegadinha. Ae, agora sim. Nós temos um novo... Lobisome? Lobisome sempre tem que estar perto de vampiro, né mano? Caraca, mano. Oh não! Ai, eu tenho que dar umas porrada O golpe normal não tava dando certo Então, aqui está acontecendo um nagal, que é basicamente um lobisomem Assim, o jogo, como ele é um pouco mais do orçamento menor assim, não dá para explorar tantas coisas, tá gente? Tem algumas coisas para se descobrir, mas não tantas Encontramos aqui um show de fogos Uma nova perícia, como assim, mano? Eu achei uma habilidade no meio do rolê Acho que sim, mano, ah, tá aqui, show de fogos Todas as caixas que vocês explodirem, dá um dano aí de 50% a mais Só que acho que eu tenho que comprar isso aqui Você pega skill, mas tem que, ah, não dá para puxar Ah, tá ali, ó São muitas coisas novas para a gente descobrir também Essa da corrente aqui é nova Eu estou quase lá Fique bem Fique bem Fique bem Ninguém ouviu vocês falando isso, né meu filho? Ótimo Meu Deus Cara, o R2 ele trava muito, mano, muito engraçado Sabe quem vai me travar muito? Eu, aqui que eu to quase morrendo Ótimo Ótimo Tá, acho que a gente pode vir pra cá, mas dá pra vir pra cá também Era pra tentar vir pra cá, né? Sempre tem dois caminhos pra você seguir, um tem sempre um bônus e o outro sempre tá onde você tem que ir, né? Opa Ih, travou Ih Ih Ih, o bão me travou Olha o bug Gê, 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 gê Vou tentar de novo aqui Agora foi Eu não sei o que aconteceu Eu travei o... Na caixa Olha o bug Gê, 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 gê Acontece nas piores famílias, fiquem tranquilos Essa caixa está protegida como algum tipo de caixa O que estão escondendo aqui? Escolhendo... 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 Escolhendo é algo... Fico com medo das caixas agora, mano De bugar nas caixas Ali a caixa provavelmente está no lugar mal posicionado Encontro um objeto Agora aqui era um caminho Só um pouquinho mais Bom... acho que eu consegui Agora sim Tranquilidade 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 Estamos passando... Eita porra Tem um bichinho aqui, hein Ok Ele está chegando Um por um Tem um bichinho aqui Que coisa é É É muita gente, mano Vem, 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 vem Vem, 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 vem eles tão roxo o que diabos que eles tão roxo o oeste tá doidão ... isso não tja wellness odeio chocante Stone podia ter jogado os caras no des Angebot mas não conseguiu Eu acho que esse maluco já foi de base faz tempo, mas não sei se a gente vai encontrar ele Dá pra voltar aqui? Ah, ali ó Olhando as cuecas Bom, não era exatamente aqui, mas aqui tinha um... Um zapetreche, um zapetreche Bom, ali eu acho que foi onde eu desci né Cara, cadê? Mata aí Eu vou você imprimir Mitrola Jesse 0.40 Tudo bem Você fez uma pesquisa muito importante que não vai servir pra nada, no final tem que atirar em todo mundo Nossa, olha quanto... Será que esse é o... Ele é que ocultar inimigos grandes, ok Nossa, olha quanto... A porra Mas que eu não vou utilizar essa ai Oh shit, shit, shit Ah, meu deusão Oh, my... Yeah... Damn! Ok, dois outros os seus wings pulled up Ok, vamos lá. O negócio está feio. Ah, não para eu morrer não. Vai, 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 vai. Não, não, não. Ah, meu Deus. Ah, ele está se curando. Não, não é isso aí. Nossa, meu Deus, quanto cara aqui, velho. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Se ele não se curar, está bom. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Rapaz, esse bicho foi muito difícil. Chegamos no nível 5. Chegamos aqui o bloqueio de projetos. Curto-circuito. Então, aqui nas perícias, esse aqui é o problema das perícias, é isso, mano. Dispensador de vida. Tem esse aqui que é o melhor emílio do que está com recarga. Bloqueio de projetos. Ah, esse aqui eu acho que é importante eu comprar. Porque se está vindo alguma coisa para encher o saco, eu tento bloquear. É, a gente vai pegando umas coisas. Eles falaram que o jogo não é tão longo assim, tá gente? Eu acredito que eu devo terminar ele em uns 3 vídeos. Tá bom. Eu encontrei essas grandes criaturas que eu vou ter que atirar de qualquer jeito. Você é uma coisa muito feia, é isso que você é. Mas eu acredito que essa série tenha só 3 vídeos, tá? Pelo que eu estou imaginando. Molhando as cuecas. Aí depois da gente terminar o Evil West, a gente vai jogar o Sonic Frontiers. Porque se eu não jogar o Sonic Frontiers, eu acho que vai acontecer uma guerra civil no canal. Então, nós temos aqui dois... Bom, a gente tem essa coisa fantasma. Acho que tem o cachecol fantasma aqui também. Ah, vamos pintar aqui, velho. Não sei, meu filho. É, parece que eu estou chegando mais perto do seu cachecol. Ah, que medo. Isso aqui fedor. Que fedor, meu amor. Ih, rapaz. Lascou-se. Lascou-se. Lascou-se bonito. Ah, droga. Não. Ah, deu certo sem querer, mas... Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Muito melhor. Vamos lá. Ah, droga. Ah, droga. Agora começou a lascar. Vamos matar esses bichinhos aqui porque eles são chatos. Agora, aquele vagabundo ali, eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Oh, meu Deus. Não é como qualquer coisa que eu tinha matado antes. Se você tem dólares suficientes para comprar alguma coisa, tire o escorpião do bolso. É basicamente isso que o jogo está pedindo para eu fazer. Vamos comprar... tem esse aqui do disparo aéreo e tem essa bala reserva. Ah, esse aqui eu já comprei. Ah, prontidão. Ah, mas esse aqui é mais caro. Ah, também vou comprar esse aqui e depois vou comprar o prontidão. Cadê o prontidão? Cadê o prontidão? Morreu? Com licença. Cadê o prontidão? Enquanto? Quem tem alguém ali? Você tem? Ah, é eu. Quem é? Ah, tá. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah! Ah, do si. Quer explicar o que aconteceu aqui, Bloom? Eu fui enviado aqui para investigar relatórios de uma nova série de sanguíceos. Quando eu saí, encontrei um grupo de familiares, aparentemente enviado aqui por seus maestros. Isso era um familiares? Como um humano se tornou tão rápido em isso? Excelente pergunta, senhor. Minha teça é que a transformação deles é ligada com a sangue desses criatórios. O como é o que eu estou ficando. Ah, melhoramos levar uma dessas coisas com nós para o laboratório. Ainda me lembra com o que esses familiares estavam fazendo aqui. Ou, do que eu posso lembrar, eles foram enviados em um detalhe de transporte, segurando um convóio de cartas, cheio de alguma coisa curiosa, pequena criatura que eles trouxeram de uma caixão de caixão. Ah, precisamos ver esse lugar. Olha isso, vamos dar uma zunada aqui. No lugar. Vamos falar com Edgar Grever. Não, não, não. Não, não. Onde você está indo indo em um momento? A bar que você está em um risco? Jess, quando nós tiramos o pai de aqui, havia um monte de sangue de sangue. Você vai bem. O bairro é muito louco para morrer. Eu vi minha parte de batalha. As coisas que William got, Mas não é que nem a parte disso saiu de ele de alone. Alguém entre os avanços caídos e os caídos caídos, eu não sei. Pode ser que o dano colateral não era o único objetivo do Tic. Pode ser que eles... Eles infectaram ele? Não, não é de forma. Jess, pegue seus cavalos e pensei sobre isso. O Instituto foi infiltrado e eu deixo você e o William fugir. Oh, eh? Jess, quando um Tic se torna familiar, eles formam uma espécie de bondade. O Sire pode ver na mente do servidor. Agora, eles fazem esse link com, digamos, o cara que desenvolveu aquele arma que você está comendo. Edgar, nossas ordens são claras quando os carregam infectados. Infectado significa mortos. Esses são os seus próprios. Descubra. Eu tenho uma ideia. Lembra aquela coisa que eu trouxe de Mora Pass? Esses planos que deveria ser uma base para uma cura de um dia. Eu não vou roubar a vida de meu pai com algum nerd de uma espécie mágica de magia. Não é como nós temos um monte de aces aqui, Jess. Tabano e seus lunáticos spawnam a levar a luta para nós. E eu não quero ir para a guerra sem o nosso general. Você? Ok. A planta pode voltar para os caídos de Mora Pass. Eu vou ver se tem alguma coisa que tem no labo, mas você... Eu vou. Você precisa cuidar da caída. Eu não me engano com a caída da caída. Eu não estou sentindo na minha cabeça enquanto meu pai cresce um novo set de cor. E ninguém me perguntou para você. Mas se eu falo, você e aquele caída vai ser a única coisa entre nós e uma guerra que não podemos ganhar. Eu tenho isso, ok? Só se mantém um cuidado com aquela senhora doctora. E se mantém perto de William. Agora está bem mais moderno isso aqui. É isso que me preocupa. Não é algo que você pode registrar durante a noite. Até recentemente, os sangrasus reproducíram por virarem os familiares. Um processo lentamente, mas efetivo. E aí você pode registrar durante a noite. Agora há essa nova raiva. Que apareceu como os rádos. Eles são fortes e resústri. Mas ainda não é algo que nós podemos classar como um passo de passo evolutivo. Se não é algo que nós podemos classar como um passo de passo evolutivo. Muitos e sangue... Eles são batalhas. Essa é a ideia de De Bono de uma armada. Humanos se transformam em inimigos, ou qualquer tipo de sangue de sangue. Sangue de sangue? Precisamente, senhor. Especialmente observado. Eu acho que, para certeza, nós precisamos investigar o caixão de McCallum? McCallum não será uma coisa fácil para machucar. Sem um caixão de funcionamento, nós não podemos penetrar seus glimores. Acho que é hora de ver com o nosso genio residente. Oh, meu Deus. Por que eu tenho que ser uma pãe? Papo, papo em todos os lugares. Eu não consigo encontrar uma coisa aqui. Oh, olá! Oh, meu Deus. Onde estão os meus notos? Como todos sabemos, Faraday é um fenômeno mutuo. Virgil, desculpe-se com a jargon, por favor. Você está falando com um agente de campo. Diamagnetismo, sistema de polipha... Você não quer ouvir meu rádio de rádio? Não importa. Aqui está. A história de breve, eu reúne o mecanismo de desculpe e identifico o problema. A energia de energia é de rádio! O melhor engenheiro da instituição, não é? Antes de entrar na sua boca, talvez podemos dar Virgil a chance para explicar-se. O que é isso? Miniaturização tem suas limites. Se você quiser um desculpe-se como esse, você tem que aceitar o fato de que não seja, portanto, portanto. Como a Emilia disse assim, eu sou um agente de campo. portanto, eu vou sair na campo. Se a garganta não está portável, não é útil. Eu não quero colocar sua arco do fogo, mas... Aparentemente, você faz. Mas... se não a gente não está funcionando, nós estamos todos prontos. Você pode fazer isso funcionar? Bem... Talvez, se eu pudesse dar minhas mãos em alguns coelhos de desculpeiro do desculpeiro... Prontos. Onde eu posso encontrar? Eu tenho relatos sobre uma anomália visual em uma cidade de minerais chamada Baxter. Acabou que era uma glamour. O diretor Rentier me enviou lá para oferecer uma caixa de coelhos elétricos. Eles foram projetados para ajudar nossos engenheiros a desculpar a ilusão. Infelizmente, antes da equipe poderá coletar qualquer dados relevantes, a celda foi destruída pelos ticos. O que eles escutavam deve ter sido importante. Eles deixaram ninguém vivo. Como eu vou saber esses coelhos, Virg? Apenas procurar um miniaturizado resina de transporte... Ok, ok, isso não vai funcionar. Passem seu coelho, garoto. Estamos em 5 minutos. Eu vou lá primeiro, e acertarei o caminho. Eu tento não ser matado, ou Blackwell vai ficar me vivo. Pro... Roger isso, Sr. Jesse. Sr. Jesse... Você já encontrou? Filhão, a gente acabou de chegar. Temos essa aurora boreal nada irrealística. Ahn... Ahn... Vamos apertar esse plug para ver o que acontece. Vamos apertar esse plug para ver o que acontece. Vamos apertar esse plug para ver o que acontece. Se vai abrir a boleta. Cheia de zumbi. Zumbi não, de vampiro. Micitou-se... Não... Ahn... Já vou morrer. Como é que funcione a arma não? Ah, Drago! não deu certo, muito bem. Ok, oh! Dólar furando Vamos Veio do dólar furando Dólar não tão furando Olha, tem algumas coisas Vamos encontrar os dolares aqui para a gente Eu vou precisar Eu vou precisar Eu vou precisar Há sorte com os coelhos? Não, eles devem transportá-los em algum lugar, abaixo dessas ruas Mas vejam o que nossos agentes deixaram por trás Hum, eu vou levar para um teste Obrigado A gente tem aqui a cruz paralisante É, vou mostrar uma olhada aqui Nossa, é o Castlevania agora O jogo virou Castlevania do OS Mas é a cruz Eu não sei Eu só não entendi como é que eu uso a louça Acho que eu tenho que carregar todas as coisas varela ali Pô, o AI-2 ele faz muita pressão, cara Quem não tem um dedo muito forte se lasca com esses controles da... Ou da... Ah, tá ali, ó Ah, ok Eu entendi agora Acabou? Estou cheio de coisas que eu não usei aqui, mas tudo bem 1890 Baxter Tá, vai pegar o mato Esse é um negócio de vidro que eu já estou completo a minha Agora, Zé Tem que ligar aquilo ali, aparentemente Puxar o bagulho por aqui Puxar o bagulho por aqui E como eu vou fazer isso? Tem que ter outro caminho por aqui Puxar o bagulho por aqui Muito alto Só... Tudo bem agora Eu posso subir nisso aqui? Ah, eu não posso... Ver mais Eu não esperava que essa fosse tão simples assim Ah... Mas como é que eu chego ali? Eu acho que o jogo vai me falar Como... Ou não Como é que faz? É... Eu acho que eu tenho que trazer de novo o carrinho para cá, então É engraçado que o cara é mó bodybuilder, né? Ele consegue carregar um... Um... Como eu te chamo? Um vagão de trem sozinho Não... , mas... Olha que... Acabou que eu na parede. Tenho mais medo agora da parede das caixas do que eu vi. Tá, mas o que acontece? Tudo esse rolê pra quê? Pra vir aqui? Eu só não entendi pra onde a gente tem que ir agora Agora que eu não entendi pra onde tem que ir, cara Cara, eu tô me sentindo muito burro agora Tem alguma coisa que eu não vi aqui dentro? Tem Eu acho que eu encontrei um corte Isso é um corte de corte, Virg Bem... Claro que não funciona Acontece, você tem um lado-lhe-lhe Quem pode começar essa coisa? Cara dele... Eu vou começar... As quebra-canelas Vamos... Vou lá! O que é isso? O que é isso? Acabou o suqueira doce? Deixa eu apertar isso aqui e vamos ver o que tem aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só não sei para onde eu tenho que ir agora. Acho que simples não é muito a praia dos caras não. O que é isso? 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 Eu não consigo ver isso, sabe? Nossa, é óbvio que vai ter um... uma montanha-russa da morte agora Nossa, eu vou direto numa coisinha Mas é claro que não Talvez o mais rápido, mas o mais seguro? Eu não tenho certeza Você não é divertido, Verge Então vamos andar No melhor estilo, Nong Kong, vambora Entendedores entenderão, Nong Kong com o P2 Falei, mano? Nossa, eu tava zoando aí, né? Não é que é verdade, né? Hihaw! Só que eu não sei se eu tenho que atirar em todos os negócios Mas acho que eu preciso sim Bem... Talvez isso não fosse uma boa ideia, depois Que isso cara, foi mó divertido Não Extremamente divertido, meu chapa Não Não É... Então a gente tem essa aqui, o pulverizador Mas eu não tenho... Eu não tenho grana pra isso Tem mais o que fazer, né? Que agora... É... Tem mais algumas coisas que eu tenho que encontrar, mas... Óbvio que a gente vai encontrar você, né? Não 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 Tendente Ah, eu morri. Nossa, do nada agora. Tudo bem, a gente sempre morre nessa vida, pelo menos uma vez. Jesus! Meu Deus, salve, cara! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Espera aí, cara. Espera aí. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Ah, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mais dolares. Tem mais algumas coisas, vou dar uma zonada aqui. Essa é a minha. Eu acho que aqui é o lugar que eu deveria ir. Vamos apertar aqui para ver o que acontece. Pode ser só um tesouro também. O lugar que a gente precisava ir mesmo. Pior que é em mano. Vou voltar então. Eu tenho uma abertura lá. Só falta ali ser o lugar que eu não deveria ir. Aliás, o lugar que eu deveria ir. A pior é que a gente vai continuar, cara. Ah, merda. Ah, tudo bem. Ok. Vai. 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 Ah, eu, eu não pusei isso, cara. Só que agora eu não sei se a gente pode voltar. Ah, não, eu quero um lugar bônus, haha! Quero um bônus! Tá certo, vim pro lado certo, o lado que eu queria. Finalização Suprema. Aqui tem aqui, Trabucão. Oh, o dano do fusão aumenta em 20%, essa é boa. E essa aqui é o reflexo, sabe? Mas é tudo 5k, cara, é muito caro. Muito caro. Ah, perícia eu posso comprar. Só que agora, a perícia é que eu não sei o que eu compro. Esse que é o problema. Aumenta 25% de inimigos no ar. É, esse aqui é bom. Quando você tá dando uma porrada, você reduz o tempo que vai carregar o bagulho de vida. Mas aqui também tem, deixa eu ver. Curta-se-coelho. Eu acho que vou pegar esse aqui de socar e curar. Curar não, né? Socar e reduzir o tempo de cura. Porque eu to usando bastante soco e to bastante cura. мин��is. Pau. Você, você me faz tempo de não conseguirias, digamos? Eu perdi e b. Melhor. Você, você tem de fazer algo que vocêến são? Eu perdi, velho. Wow. Tá gente, aqui o negócio é o seguinte Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL 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 Que bom Claro A CIDADE NO BRASIL 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 E, uh... A what got out of what now? It was an honest mistake. I was taking the liberty to experiment with some ticks we captured, and things got out of hand. Mr. Jesse, before you go all red and do that angry maniac thing you do, maybe we could consider it a great opportunity. You make it so hard to like you, Virge. I... You know that, right? Remember that fortuitous gauntlet malfunction that helped you and your father survive? Turns out that that malfunction is a simple override protocol, one you can now control thanks to, well, me. You're welcome. This better work, or there's going to be a gauntlet malfunction on your face. I ain't got time to be cleaning up every mess you nerds make. Please don't tell Dr. Blackwell about this. Mr. Renier? Mr. Rich here? I have a new security, but I don't have nothing. I don't have money to do that. Legal. Tá, então o modo sobrecarga tá liberado agora Eu não sei, eu não sei, Ameleia, eu acho que é um tipo de certo Isso acabou de virar, ele é do agente Gravener, bom ou ruim? Pessoal Oh, ah Falando de ruim, eu encontrei um grande antigo cadaver em Baxter, tem ideia de que os tixos queriam esconderar? Um pouco Por que o agente Bloom não permite alguém ir para ver seu pai? Seguridade, doc, Calico é o último trabalho que está vendendo no país e nós queremos mantê-lo assim Isso significa abrir algumas portas? Bem, então vai Mas eu sou profissional médicos e o presidente dessa cesta Então uma linha de comandos não deveria ser um problema para você Isso não, senhor Ameleia, você não precisa ter tudo Eu preferiria o Dr. Blackwell, senhor Preciso para o debrief, quando você gosta de melhor Agora o negócio foi feio, hein Vamos para o ponto A criatura que você encontrou no Devil's Pass é essencialmente um leite de pesquisa Um sangue de sangue de sangue A sangue de sangue Se as sangue de sangue evitação do sangue Então é como um contínio de morrer? Precisamente Mais, segundo a análise de microscopica, o sangue dentro do leite é muito grande Não é só isso, não é como qualquer coisa que nós já vimos Então fumeças e espênios A McCallum Sawmill foi fundada em 1845 por Elijah McCallum A definição de uma operação de família pequena Depois de a morte de dois anos A McCallum foi criada por um investidor Representando o Grupo Andalusia do Andalusia Englomeração, bancos, flores, ferramentas, etc. O que é um grande fico assim que quer com uma pedaça de sangue Com um pedaço de sangue no fim do lado do lugar? Isso é impossível A compra-se-se-se-se foi totalmente above-bord O que é o rio? Os lugares da nativo-ritual, búria-búria? O que é? Nada de um nome, não Bem, acho que eu vou precisar de descobrir isso em minha própria Obrigado por sua hora, Dr. Blackwell Eu... Eu vivo para ser, senhor Eu vou voltar para minha pesquisa Agora Então vamos lá Estamos aqui É agora que o negócio começa a ficar meio estranho A gente quebrou um pedaço A gente não vai ficar lá É mais desgastante do que eu pensava O negócio provavelmente está segura por mais desses tumores Precisa levar eles para destruir a ilusão Não sei se tem dólares suficientes para comprar um upgrade Eu não tenho, mano Ah, eu posso comprar esse aqui Prontidão Acelera a reativação Da escopeta em 20% Eu queria comprar esse aqui E aumentar o dano do fuzil Agora dá até pegar mais 400 dólares Acho que depois dessa luta eu já devo ter Eu acho que vou começar a ganhar mais dinheiro agora Ah, ótimo Vagabundos explosivos Vagabundos explosivos Olha aqueles caras que saem gritando no Serious Sam Não, se sou eu e você Você apanha Tá, aquela menininha do capeta vai aparecer de novo É, eu quebrei um, mas tem ainda o outro cabo vermelho ali, né? Quebrei um pedação ali Acho que a gente tem que dar uma volta Ae, vamos dar uma arma Isso vai, é bem mau Ae, vamos lá Ae, vamos lá Tomou Tomou no saco Tomou no saco Muitos donos furados Tomou no saco Andalusia spent thousands to take possession of this shithole, but it looks abandoned This machine had been homes for ages I saw this fish here Bet the answer's hidden behind that glamour Agora acho que eu já tenho dinheiro pra comprar o upgrade do fuzil Olha para você Olha para você Olha para você Olha para você Eu ouço você esperando, creeps Acho que ali tem uma galera doida em mano Abrazadora Ou seja, é um lança chamas Queimem, queimem todos Jimmy, queimem Muito obrigado Queimem Eu não subi Um grande barackalho 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 Mais aqui, quebrar isso aqui né, não preciso da porrada posso dar tiro também, quebrou ai? Ué, não quebrou o resto? Ae, é bom chacalar cara, tem uns bichos muito loucos aqui, empolgante Ali já tem muitas coisas loucas e perices, acabou-se Oh, Deus, é uma fábrica de sangue Ah, isso é um fico, é uma fábrica de sangue Ah, isso é um fico, é um fico Tchau, tchau. 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 Porque ali foi o lugar que eu vi, né? Como é que eu vou quebrar isso aqui? Nossa, que estranho. Será que dá para vir por aqui? Eu achei estranho e falei, ué, por que não está dando? Com um jeitinho tudo dá para dar um jeitinho. Aqui a gente tem o Cowboy. Vamos set todos os pretos aqui. Ali, mas ali tem um outro negócio também que eu não... Acho que agora eu tenho que dar uma abrasada nessa dor aqui. Está queimando fogo, bicho. Está queimando fogo, bicho. Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Latina camp equilibrium demais né? альных mortos velo. lvania paventura sib Projectias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem aquele otário ali Vamos ter que dar uma... Também não é um bom sinal Os fãs explosivos Eu acho um monte de perícia, mas para comprar eles é muito difícil Porque precisa de pontos que eu não tenho E as melhorias aqui também Ou seja, 5 mil churumelas aqui que eu não tenho Nossa, a finalização suprema é legal Eu estou indo devagarinho aqui galera Aqui parece um lugar que tem bastante coisa Que eu posso perder Eu estou indo 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 Oh meu Deus Vamos. O que é isso? Eu tenho um dólar suficiente para uma melhoria, mas que melhoria? Eu tenho quatro aqui ainda só, só se for essa aqui. Não, pulverizador. É uma... oh, isso aqui é da hora, hein, mano. Balei que eu já dei uma... nossa, isso aqui é muito da hora. Talvez eu dê para comprar isso, não. Oxe, mas que melhoria que eu posso comprar? Essa aqui? Ah, essa aqui. Ele aumenta a recarga de aceleração da escopeta. Não, não, vou comprar isso aí. Esse pulverizador aqui parece ser da hora. Vou comprar esse aqui primeiro. É bom dar uma explorada aqui mesmo, não? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Great. É o que eu estou. É muito caro aqui, mano. Nossa, meu deus, é, não foi uma boa ideia, eu vou fazer isso aqui, não. É, isso aqui é um kill instantâneo de um cara chato. K.O. K.O. Morreu, o vagabundo. Nossa, isso aqui está começando a ficar cada vez mais estranho. Eu e minha boca. Legal, chegamos no Duna agora. Parasitário. É um parasita que comeu um otário. É, vamos lá. Piada é muito ruim, porque estamos aqui fazendo as piadas. Mas então, eu não saquei o rolê aqui. Não, 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 não. 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 Só não estou entendendo como é que eu mato esse cara, velho. Não, 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 não. Ah, meu deus. Aqui é um pedaço. Ah, ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ah, não. Não. Ah, tem uns bagulho que mata mais ele Vai crescer os braços de novo, quer ver? Ah, não sei Pode ser que não Ah, porra Ah, cresceu Nossa, tem três braços agora Ah, não, isso era um ovo Meus ovos, cara, meus ovos Acho que eu tenho quebrar isso aqui o mais rápido possível Ah Merda Oh, vagabundo Ah Ah Meu Deus Essa daí é aquela mina gorufando no final do rolê É Ah, não Sai fora Não 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 Dribla aí Dribla aí, mano Não 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 Ah eles criaram o maluco, da porra, tem muita gente aqui agora Ok, o cara vai nascer ali, ai merda Não chega Ok 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 Ah meu deus Ok Mas eu não tenho, eu não posso entrar no mob sobrecarga aqui Não A mina agora falando aqui Ah meu deus Esquecido Do Do stun E agora que eu esqueci que eu tenho isso aqui também Mano Parasetas e sangue só Não arcar de lax e dinossauros Não Ok Ok Então É Daí é onde os alas tivagos conseguem seu sangue Dei Quando o vela do baxe Disse Ah 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 Eu odeio a Mythologia. Eu espero que meu pai esteja bem. O que é para o esconderijo então? Eu sei que está funcionando, Virg, mas nós poderíamos usar outro outro. A tecnologia de esses coelhos é tão sofisticada, eu perguntei que eu consegui funcionar. Espere seu turno. E eu pensei que nós somos amigos. Por que você acha que eu passei tanto tempo cantando? Você nunca ouviu de um monstro colossal com uma árvore na sua cabeça? Porque eu tenho algumas fotos. Minha. 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 Isso é um Micanac! E aqui em indian folclore, é um tipo de minor deita. Foi colocado em torno dos liches. Então, nós encontramos uma outra fábrica de sangue set up por Dabano e Felicity. Isso significa por que eles atacaram Baxter. Eles estão protegendo a sua source, o sangue de sangue que usou para transformar seus familiares. A bad coisa é que esse Micanac era um pouco de tempo, permitindo que esses sangue de sangue se estiverem em todo o país. A boa notícia é que eles não o fazem mais. Ajuda! Dr. Blackwell, alguém! Ei, meu Deus! Ei, o que você está fazendo? Ei, eu falei, eu estou com soco! É, eu estou comendo! Stand down, Davis! Step aside! Even if he doesn't kill us in our sleep, that link in his head will lead the ticks right to us. Then let them come. Killing ticks is what the Renxier Institute does. You listen to yourself! This isn't about your birthright! This is what happens when we run a government agency like a goddamn monarchy! All our protocols go out the window as soon as Daddy dears us! Keep talking to me about the rules, you bureaucratic shrew. Please! We're all on the same team, remember? Only when it suits him. How about finally telling me where Edgar went? He's in Moripaw, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing a fairy tale? Listen, Mr. Gravenor's an experienced agent. If he didn't have faith in this mission, he wouldn't bother. We're at war, Doctor. Who else is worth saving if not the leader of the Institute? And in the long run, it could help everybody if the thing by some miracle actually works! You have until tomorrow morning. In the meantime, your father will be restrained and placed under around the clock supervision. Fine. I'm gonna get Edgar's ass out of those swamps. And if I get back with that plant and I still see that shotgun in your hand, you better damn well prove you know how to use it. So, we're here. If it's a strange time to assert yourself, Virgil, why'd you back Jesse's quest for this ridiculous compound? Just because the scientists at the manor didn't find anything, doesn't mean there isn't something there. I mean, did they ever let you take a look? No. We have a habit at Calico of making the impossible happen, Doctor. I fixed Mr. Jesse's gauntlet. Made it better even. Scott found the best lead we have with those leeches. If anyone can make that compound work, it's you. Okay, so let's go. The trail leads this way. Christ, wish I had a map of this place. Eu só estou no... eu tenho, eu tenho, eu não tenho nada Alguma coisa Kevin me ajuda Eu acho que eu só me engano Eu acho que eu só me engano Eu vou pegar. Mais do que pra lá, do que pra cá 5k? 5k O polvilizador Ae, eu tenho um bang bang elétrico agora Algo derrubou o barco, mas parece que você conseguiu escapar Deve ter sido em uma velocidade se ele derrubasse o crossbow Eu tenho certeza que o Edgar não se preocuparia se eu assumisse dessa pequena beleza Então agora a gente tem as duas armas que servem como as principais Pode ser que essa aqui seja melhor pra matar algumas coisas Pra onde que eu tenho que atirar agora? Mas eu acho que agora vamos lá É É Nossa ficou muito forte a pistola agora É É É É É É É É Não Este aqui vai funcionar muito bem Eu acho que é melhor a gente comprar então Se eu tiver acesso Principalmente este aqui. Este aqui vai ser da hora Agora os outros daqui acho que vai demorar um pouquinho pra abrir A da shotgun também eu preciso ir Ninguém vivo aqui além da aquele freak 70 dólares. 70. Ok, realmente eu não sei qual que é o melhor, se é o rifle ou é só isso aqui. Ok, vamos lá. Mãe! 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 Ah! Oh, já era... Mãe! Alguém está com cara de lugar que eu preciso ir E aqui também Parece que está mais... Suspeito Ah, que merda É lá mesmo Aí eu fico tão confuso nesse conteúdo das caminhas, porque tipo, eu não sei qual que eu vou lá fazer Estão dando que nem trouxa aqui agora A gente vai abrir mais algumas coisas ali, ó Porque tem... Que merda Que merda Jesus... Que merda 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 O que merda O que... Aqui ta com cara de ser uma super aranha Querida Cheguei O que tem que fazer aqui? Eu deixei de fazer alguma coisa aqui Ah Esqueci de seguir os passos Eu pensei que era só seguir os passos Brancos, mas tinha que investigar ali Ah, eu pensei que ele tá lá Nossa, eu pensei que era uma aranha Um bobisome aranha Um bobisome aranha Um bobisome aranha Um bobisome aranha Nossa Meu Deus do céu As teias me travou Que eu não consegui nem acertar nela Nossa Nossa, meu Deus Um bobisome aranha Um bobisome aranha Um 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 Temor secundário Acho que a gente pode dar duas porradas se você tiver o... É isso? Eu comprei o bagulho, nem olhei Perto, depois ele dá soco... É, ele dá... Dá uns dois socos e o outro é mais potente Ok Ok E de melhorias aqui Nós temos a besta ampliada Que quando você é uma besta aí a gente amplia a besta Aqui, já quase dá para comprar Mas realmente os upgrades a gente já está meio que... De gaseous Vamos lá Vamos adicionar os factos Blum pesquisou vampiric legendas Um monte de mitos e hoo-ha sobre algum tipo de plant Um que poderia, de fato, revertir o processo de mudança É considerado uma afronta da puridade do seu sangue Ominoso Mas pode funcionar? De um ponto de vista biológico? De um ponto de vista Agora e então, algumas dessas legendas contêm um grau de verdade E uma espécie endêmica como essa Talvez possam ter propriedades Se pesquisar propriamente Algumas vendem mutações Eu não sei Imagina quantas pessoas que poderíamos salvar Se você fizer isso funcionar Olha, eu não sou um milagre de trabalho, Virgil Mas eu daria o meu melhor Tá bom Estamos aqui na segunda parte do Farmacão Farmacão Vamos até o final desta missão Ah'm, oh... Isso ó... Isso só traz .... Isso mesmo Tu electrodomiante O chico Ah, eu não tenho, não tenho, não tenho Ah, que mentira Ah, eu tenho Ah, eu tenho They both used to be thick as thieves Olá Temos que se cuidar Temos que se cuidar Temos que se cuidar Não esperava isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que que eu vou... Por que que eu vou ali? Tá legal, não da Cuidado com os vapores tóxicos Eles são tóxicos Ah, é por aqui Calma gente, eu tô... Deu uma... Tenho 3700 Mas eu... deixa eu ver qual que eu vou comprar Agora, tem a besta ampliada É, essa besta ampliada É legal porque ela deu dois virotes a mais Vamos comprar essa Depois... Ahn... Era bom eu comprar isso aqui, ó Por que ele consegue dar mais Melhor comprar esses aqui depois Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro Eu falei que talvez a série teria três vídeos Mas acho que vai ter uns quatro, viu Por que eu tô com a lista de... De campeonato é bom né Tô com a lista de... Pena comigo Eu não vi o tamanho do jogo Mas... Pela lista de capítulo 1 Já tá no capítulo 7 ou 8 O jogo tem 16 Talvez a gente... Passa nos quatro vídeos Mas aqui não... Aqui não é um lugar certo? Ou é? Se não é, não sei Só sei... Só sei que esse cara tá com muitos apetrechos Cyberpunks Teampunks Ah, meu Deus Não... Que otarista Isso é útil Isso é útil O... 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 Não tem nada extra aqui? Eu quero os extras! Eu quero os extras! Por aqui acho que já não tem mais nada. Ah, eu tenho que fazer um tiro com a... Ah, então ali? Encontro uma corda, mas que corda? Encontro uma corda, mas que corda? Ah, será que é aquilo ali? O jogo não é muito intuitivo as vezes, as vezes você fica meio perdido. Tá, então toda vez que a gente pegar uma corda, a gente pode fazer uma tirolesa, é isso? Lembrando galera, toda vez que você vai fazer pela primeira vez, você fica meio doido. Se eu já tivesse jogado uma vez... Não, mas não deixe essa coisa abaixo de mim. Investigue o pântano... Olá! Coisa vermelha bonita! Isso aí é que deixa eu com a vida amarela ali. Aquela vida amarela é tipo um shield, tipo um colete. O colete é engraçado, né? Não era aqui... Não era ali... Eu estou perdido nesta girosca... Espera aí... Era aqui... Acho que era por ali também... A girosca louca... Vamos ali... Vamos aqui... Não sei o que vou fazer... Da minha vila... O que? Vocêو... Você... 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 nossa quase me montou direto got off of them Tchau, tchau, tchau Ah, droga Não morre, barulho Ah, foi muito tenso isso aqui Nossa, ali pulando na poça tem criança Tchau Oxi 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 Oxi, não é aqui Chega a igreja Mas a igreja não deixou chegar Acho que a igreja é aquela linha Acho que agora a gente deve estar quase no fim É Ninguém é religioso, até a água bater na bunda, né Isso aqui está um pouco mais estranho Não parece incontro, mas... Vamos dizer que eu confio em você, Edgar Vamos encontrar um Edgar Ah Isso aqui tem um Em Oque Edgar, eu estou começando a contar as suas habilidades e suas habilidades. Esse Edgar ai ta trollando a gente. Onde você foi seu Edgar? Eu também. Acho que na hora que eu apertar aquilo ali, as coisas vão ruir. Esses abelhinhas ai não parecem ser muito amigáveis. O que é? O que é? Ah, então a gente tem um puzzle acho que um pouco mais elaborado aqui. Por exemplo, a gente pode dar um jeito de pegar... Isso, parabéns animal! Então a gente pode pegar aquele rolê ali. Isso aqui dá certo. Ah, mas que putaria! Tem que empurrar mesmo o bagulinho. Não, não! Putaria, putaria não! Putaria, putaria não! Putaria, putaria, putaria vai! Pera aí, é... Tá, eu tenho que fazer essa porta encaixar ali eu acho. Então é o famoso mifo aqui, né? Eu acho que agora eu já entendi. Não, para! Não, para! Oh, meu Deus! Tem que jogar essa caixa ali naquele buraco. Não, para de ir. Está na posição errada o animal. O famoso animal de teta. Oh, cretina! Hãã? Just move! Então agora... Não é, eu acho que era isso que faltava Não é, eu acho que é muito difícil Oh, vagabundo. Calma aí galera, mas meia hora a gente termina isso aqui. Juntou, né? Agora se essa ponte não der certo, aí eu estou fazendo tudo isso à toa, né? Mas acho que não precisa, acho que agora deu certo. Eu acho que tinha um jeito de você não conseguir conectar direito aquilo ali. Porque daria... tinha um jeito de você colocar as duas peças e não dá pra acessar aquele baú do outro lado. Só colocar pra ir pra frente, não dá pra pegar pro lado. Mas do jeito que eu fiz, deu certo. Aí vai lá e trava. Viciado em adrenalina, meu Deus. Só usar droguinhas Ae, agora eles tem um... sei lá mano. Ae, agora vocês estão me sentindo! Ae! 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 Bem. Boa! Ae! Ae! Bem. Eu não usei ainda o golpe, que tem duas finalizações. Salvei o tio? Acho que sim. Espero que sim, né? Obrigado pela mão, mas eu tive ela sob controle. Eu encontrei o plano. Os locais chamam isso de Orquídea de la Vida, ou algo assim. Nós voltamos ao Calico, tiramos ela, e talvez talvez tenha sido uma forma de transformar isso. Desculpe que eu te acertei. Deixar o fogo do fogo meio que se tornou um hábito. Edgar, você não pode continuar fazendo isso para sempre. Quando essas tixas atacaram o manor, o que o seu pai fez? Corri? Não. Ele continuou atrapando o trigo. É o que ele fez. As pessoas como nós não se retiram, Jesse. Mesmo que você é o suficiente para viver o suficiente, você vai perceber que não há nada esperando para você. Não há nada normal para pessoas como eu, ou o seu pai. E eu era... Não há nada para pensar que há algo normal para você. De qualquer forma... Agora que quase todo mundo do Instituto está morto, Eu acho que você e o seu pai vão precisar de toda a ajuda que você possa conseguir para construir as coisas novamente. Bem... Primeiro você me dá essas flores bonitas... E depois você me dá tudo emocionante. Edgar, você não vai tentar me casar agora, não é? Você... E aí, terminamos... O rolê... Caralho! Harold está aqui. Você está deslizando, witch! Você nos derrubou! Dr. Blackwell... Eu sei que nós tivemos nossas diferenças... Mas isso... Por sua informação... Eu não tinha nada a ver com Mr. Harrow's aparenteira em nosso pão. Mas obrigado por confirmar o quão pouco de confiança você tem em mim. Eu não me lembro de saber como as coisas funcionam para você, senhores. Mas eu posso te assustar que Calico não foi construído por palavras româneas e confidências. Mulheres da minha posição não tem esse privilégio. Eu acho que você tem a planta? Nós temos. Muito bom. E eles são deslizadas de syringes e álcool. Suaves no labo. 5 minutos é tudo que precisamos. O que é isso? 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 É isso aqui, mano. O Sr. Gravener está procurando para você, senhor. Ele está no labo com seu pai. É isso aí. Eu vim aqui para isso, meu filho. Mas a gente salva o papai. treffen. Fia avião. Fia avião. Como você está se sentindo? Alguém está se sentindo o meu cérebro. Tem algumas pensamentos aqui que não são meus. Eu vejo ela, Jesse. Oh, não! Você deve parar ela antes... Espera, espera! Eu vejo a senhora! Dickinson! Ela está na Dickinson! Oh, eu vejo você. Onde estão você? Sim. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Oh, come on, William. Invite me in. Não se sentirem. . 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 Mr. Assistant Secretary, we came to you. Assistant Secretary Harrow, sir? Agent Rentier. Dr. Blackwell brought me up to speed on your father. Sir, we... I know. It couldn't have been easy. His shadow will loom large over us all. Please accept my condolences on behalf of a grieving nation. Try not to wallow in grief. It only leads to blunder. And this country desperately needs success. Aside from the news of your father's tragic demise, I've also briefed the Assistant Secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum Sawmill. That and a penny will buy me a cup of warm piss, doctor. No one is safe while that crazy she-beast and her army of freaks are on the loose. And do you have any idea where she is? No. Actually, I do, sir. We have intel that she's currently in Dickinson. What intel? Can't say, but it's 100% solid. Great. You can head for Dickinson after you get back from Kingston. Kingston? There's a case containing some very sensitive information there that I need picked up. But, sir, the Dickinson lead. There's at least three interstate railroads there. It might be a part of Felicity's transport. Very well. You. You there. What's your name? Olney? Virgil? Olney? Do you know your way to Kingston, Olney, Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary, Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking Vitae, doctor. I'm funding this circus of yours, and I want those papers back. Now. I'll get them for you. What do I need to know? Então, onde o petróleo tem gosto de sangue? We recently got our hands on a partial list of companies tied to the Andalusia Financial Services Group, like McCallum's Mill and the Kingston Oilfield. DeBano. DeBano, indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in illegal acquisitions, and the government intends to seize their not in substantial portfolio. Sounds like you need a lawyer, not a vampire hunter. Tried that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. But the place was guarded. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings is stashed in a briefcase, presumably still at the Kingston Oilfield's bureau, on the far side of the lake. I still don't get why it's more urgent than looking for Felicity and Dickinson. Wars cost money right here. And unless you've forgotten the incident at your former headquarters, we are at war. This could very well turn the tide in our favor. Tá bom. Eu acho que no próximo vídeo aqui de Evil West, galera, vou ficando por aqui. Um abração pra todo mundo e até a próxima aí no canal. Valeu, galera. Falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.